Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que finalmente a Serena descobre que a Cristina nunca gostou dela e que armou o tempo todo para separá-la do Rafael. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Alma Gêmea, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no like, no joinha, super importante. Vamos ao vídeo? Após a Olivia abrir os olhos da Serena e dizer para a Serena que a Cristina não presta e que sempre quis casar com o Rafael e que agora conseguiu porque o Rafael a pediu um casamento. Serena fica triste e diz, mas tão rápido. Eu sempre pensei que a Cristina fosse minha amiga. E a Olivia diz, ela não presta, não é amiga de ninguém. Ela sempre quis o dinheiro do Rafael. Serena decide ir atrás da Cristina, vai até a casa da Agnes e manda chamarem a Cristina. Assim que a Cristina chega em frente à casa da Agnes, diz, Serena, você minha querida. Serena olha com raiva e diz, você me enganou esse tempo todo, não foi, Cristina? Cristina fica toda disfarçada e a Serena desenganou sim. Você sempre quis casar com o Rafael. Responda a Cristina, foi você que mandou aquele homem me beijar. E a Cristina diz, Serena, querida, por que me faz acusações tão cruéis? Somos amigas. E a Serena diz, eu acreditei que éramos amigas, Cristina. Acreditei em você, Cristina, que não vale nada. Como eu fui tola. E o vestido da festa, lembra? Você disse que era para mim fazer igual da primeira mulher do Rafael e o penteado também. Cristina disfarça. Serena continua e diz, é. E a Serena vai se aproximando da Cristina enquanto fala. E a Cristina vai andando para trás de medo da Serena. Serena continua e diz, é. Depois esse homem começou a aparecer em qualquer lugar que eu estivesse como se fosse mágica. Quando eu estava no restaurante, o seu motorista disse que o Rafael estava me esperando do lado de fora, lembra? E nisso o Ciro chega ali e fica de longe ouvindo a conversa delas. E a Cristina tenta disfarçar. E a Serena diz, mas não era o Rafael que estava lá fora, não é, Cristina? Era aquele homem. Hein? Era aquele homem que eu não gosto. E aquele homem me beijou à força, Cristina. É. Não, olha, tudo foi tão rápido que eu nem percebi. Eu só pensava na vergonha que eu estava sentindo. Apenas nisso. Depois o Rafael já me magoou tanto. Mas tanto. Mas agora sim eu vejo, Cristina. Agora eu vejo. Foi você que armou tudo. E a Cristina diz, ai minha querida, eu lamento. Eu não tenho nada a ver com aquele homem. Cristina vai para sair, Serena segura e diz, tem sim. Eu não sei quem é aquele homem. Eu não sei por que ele me beijou. Mas agora você vai casar com o Rafael, não é, Cristina? A Olívia abriu os meus olhos. E a Cristina falsa diz, ai, a Olívia, ela tem inveja de mim porque está pobre. E a Serena diz, você sempre quis. O Rafael fingiu ser minha amiga. Mas sempre quis tirá-lo de mim. E a Cristina grita, chega, não quero mais ouvir as suas acusações. Vai embora daqui. E a Serena grita e diz, eu quero ouvir da tua boca. Eu quero saber tudo o que você fez contra mim. E a Cristina diz, eu não devo satisfações a você, Serena, nisso. Agnes, Adelaide, Débora vão em frente à casa para saber o que está acontecendo. Porque elas estão gritando. E a Adelaide diz, Cristina, que gritos são esses? Serena, você aqui. Serena olha para a Cristina e diz, você fingiu. Você mentiu para mim, fingiu ser a minha amiga. E a Cristina diz, você nunca mereceu, Rafael. Não serve para ele. Serena diz, e você serve com todos os seus truques, a sua maldade, Cristina? Hein? Você é má. Agora sim, eu sei. Você não tem coração, você não presta. Você não serve para ninguém. Cristina dá um tapa na cara da Serena. Serena pega a Cristina pelos braços, começa a chacoalhar ela. E diz, ninguém toca em mim. Serena joga a Cristina no chão. E a Débora vai querer ir para ajudar a cobrinha dela. E a Agnes e a Adelaide ficam segurando ali a Débora. E não deixam a Débora defender a Cristina. E a Serena está ali em cima da Cristina, chacoalhando ela. Serena diz, eu tenho a minha dignidade. E eu fui criada na mata. E a Cristina morrendo de medo, diz, me solta, me solta. E a Serena diz, eu poderia fazer muito mal a você. Muito. E a Cristina fica gritando, socorro. Vocês vão ficar aí paradas, olhando essa selvagem me atacar. E não vão fazer nada para me defender. Serena empurra a Cristina, solta ela e diz, é. Só que eu não vou sujar as minhas mãos com você. Porque não vale a pena, você não presta. Serena sai e a Cristina fica lá jogada no chão, morrendo de medo. O Ciro fica observando tudo de longe e sorrindo. Porque ele não gosta nada da Cristina. E a Cristina entra na casa da Agnes e diz, eu fui atacada pela aquela selvagem. A Agnes e a Adelaide ficam se olhando. E a Cristina diz, vocês nem me defenderam e vão ficar aí sem dizer nada. A Agnes diz, eu não gosto daquela selvagem. Mas devo admitir que ela teve dignidade. Muita dignidade. Porque quem perdeu as estribeiras foi você. E a Cristina diz, ela me atacou, me disse coisas horríveis. Ela é uma selvagem. Ah, tia Agnes, está com raiva porque vão me casar com Rafael, não é? Agnes diz, não diga mais nada porque irá se arrepender. Você está totalmente descontrolada. Agnes sai, Adelaide se aproxima da Cristina e diz, bom, Cristina. Você está plantando muito mal, irá colher muito mal. E esse foi o vídeo do dia em que a Serena finalmente descobre que a Cristina nunca foi amiga dela. E que sempre tentou prejudicá-la. O que vocês acharam, hein? Quem gostaria que a Serena tivesse dado umas bolachas na cara da Cristina? Clica no like, escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau.